Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A partir de agora vocês vão ter uma imersão prática no mundo da transformação digital para engenheiros com conteúdos e tendências exclusivas. Eu sou Mariana Kobayashi, sou engenheira química, fiz um mestrado em energia e processos e hoje trabalho com transformação digital para a indústria e eu sou a professora do nosso curso de transformação digital para engenheiros. Hoje eu tenho o prazer de receber o Kleber Castro e a gente vai falar sobre algumas tendências, oportunidades e também impactos da transformação digital na engenharia mecânica. Seja bem-vindo, Kleber. Mariana, agradeço pelo convite, muito obrigado pela recepção e estou bem ansioso aqui para esse bate-papo sobre transformação digital para engenharia, que é um tema que eu amo, que eu já venho conversando, já venho palestrando sobre esse tema já pelo menos uns 3, 4 anos. Estou bem animado aí, vamos lá. Obrigada, Kleber. Vou introduzi-lo rapidinho, mas fica à vontade para completar também essa minha introdução. O Kleber é engenheiro mecânico pessoal com experiência em melhoria contínua e operacional, consultoria, estratégia e transformação digital. Ele também completou a sua formação nas áreas de indústria 4.0, metodologias da agência, ciência de dados, transformação digital e também inovação. Então, a gente vai conversar sobre todos esses pontos e também aplicados na engenharia mecânica. Então, eu queria começar, Kleber, com uma pergunta mais ampla. sobre o que você acha, de forma geral, que significa a expressão transformação digital na engenharia mecânica para você? É uma ótima pergunta, Mariana. No geral, no contexto geral, a transformação digital para a engenharia mecânica parte muito do ponto de utilizar dados gerados e oriundos de máquinas e equipamentos dos dados e ativos, converter esses dados em informações para tomada de decisão. Aí eu estou falando de alguns tipos de manutenção que já é bem aplicada na indústria, mas com esse estudo, com esse tratamento de dados, passando por um processo de tratamento, de análise e processamento de dados para tomada de decisões e trabalhar muito bem aí manutenção preditiva, proativa. Então, eu vejo a minha percepção e é que a transformação digital para a engenharia mecânica, especialmente, parte muito do ponto de utilizar esses dados que são oriundos e gerados de máquinas e equipamentos para gerar valor para a cadeia produtiva. Aí eu estou falando, né, barra cliente, entre as para o cliente e, obviamente, para o próprio negócio. Acho que vai muito nesse ponto aí. Entre no ponto, a empresa tem sensores para capacidade, aí já é uma outra seara que a gente vai, pode explorar aqui. Inclusive, eu acho super interessante que a engenharia mecânica, ela vai permear muitas áreas, né? Por exemplo, eu estou na área de energia e a gente tem aplicações onde a gente tenta fazer essa manutenção preditiva, preventiva ou mesmo tentar prever momentos de pane ou, se não, alguma anomalia dos nossos equipamentos que acaba impactando muito o nosso processo produtivo. Isso é muito ligado com a engenharia mecânica, mas nós, engenheiros químicos ou petróleo, materiais, a gente acaba olhando muito para esse aspecto também. Então, trabalhando muito em conjunto, né? Eu acho que esse é um ponto bem legal da engenharia mecânica que acaba entrando, assim, impactando várias áreas, vários setores. E queria saber um pouquinho sobre o seu dia a dia. Você teve algum impacto direto da transformação digital, seja ela mais cotidiana ou um pouco mais consequente, assim, né? De projetos. Como que você viveu isso? Legal, legal. Então, o que eu tenho percebido e o meu dia a dia tem sido muito, assim, em relação à transformação digital da engenharia, é que eu vejo, Mariana, que as atribuições, o que o engenheiro mecânico dessa era da transformação digital, do C4.0, ele faz algo diferente do que o profissional de 10, 15 anos atrás, tá? Eu vejo que as habilidades, as soft skills, né? As que são bem batidas aí no mercado, é bem falado aí, esse tema bem... está sendo bem disseminado no mercado, realmente faz bem parte do meu dia a dia e eu vejo que isso vai ser cada vez mais evidente no dia a dia do engenheiro, o engenheiro de transformação digital, seja ele civil, mecânico, químico, enfim, né? Então, eu vejo que essa capacidade de negociar, de tomar decisão rápida, de liderar, não no modelo mais tradicional, aquele modelo comando e controle, mas liderar, porque as tecnologias vêm com uma nova pegada de gerenciar todo esse processo, né? Então, no meu dia a dia, o que eu tenho trabalhado bastante é isso, tentando desenvolver e aplicar essas habilidades e tenho percebido que eu venho requerendo muito pouco o conhecimento que eu adquiri ali dentro de 4, 5, 6 anos de engenharia que a gente passa, não que a gente não precise, mas a gente não faz mais aquele cálculo, né, para fazer um orçamento, a gente não faz mais aquele projetão, então, são coisas que faz parte do meu dia a dia e eu vejo que é uma tendência para a engenharia, né? Porque as tecnologias vão, já estão substituindo todo um processo de mudança na indústria, né? Na produção como um todo. obviamente o engenheiro ele é um outro profissional, né? Não é um profissional de 10 anos atrás, você fala. A gente acaba tendo que se adaptar, aprender novas tecnologias, novos métodos de trabalho, acredito, acima de tudo, né? Como trabalhar com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, como ganhar tempo com elas, como aumentar a produtividade, tudo isso. E eu vi que você atuou em várias áreas diferentes, né? Outros setores, não somente voltado lá para a engenharia mecânica mesmo, tão técnica, você pode atuar em outras áreas também. Se sim, qual que é a sua opinião a respeito de todas essas áreas ou tipos de cargos que você pode atuar? Você vê alguma diferença de maturidade ou de desafio? Legal. É uma ótima pergunta e eu vejo que nós, a gente que se formou em engenharia e os futuros engenheiros mecânicos, etc., a gente conclui a graduação e que realmente atuou ali na engenharia, na indústria, em manutenção, qualidade. E daí comigo não aconteceu como eu projetei, como você mencionou, eu passei por algumas áreas, passei por áreas de negócios, na área de energia, passei por... De fato, eu tive algumas experiências bem relacionadas à engenharia e com manutenção, que é a área que eu gosto. Depois, passei por uma empresa de telecom, tentei empreender nesse meio tempo aí, com alguns programas de inovação aberta, de algumas empresas, e hoje eu estou trabalhando numa consultoria, numa Big Four, recentemente sumi essa posição, e hoje eu estou como agilista nessa empresa, trabalhando na área financeira. Então, o que eu quero dizer com isso? Realmente, o plano de carreira da engenharia, que se tinha bem desenhado lá há 15, 20 anos atrás, não é o que se... não é o que se desenha hoje, recentemente eu participei de uma palestra de uma grande empresa do agronegócio, fabricante de marketing, de John Deere, ela está buscando engenheiros para trabalhar numa solução num produto digital financeiro dentro da John Deere, do agronegócio, ou seja, realmente o engenheiro atual, pode dizer assim, não é aquele cara realmente que vai para a indústria, ele vai assumir posições e tem que estar realmente... disposto e aberto para encarar novas oportunidades e eu não vejo nenhum problema quanto a isso, tá? Legal quem quer seguir uma carreira como engenheiro mecânico sempre na indústria, mas a indústria está cada vez mais tendo essa tendência de ter menos pessoas, mais profissionais gerenciando. Mas você viu, assim, um nível de maturidade muito diferente de todas essas áreas, por exemplo, dos cargos que eu pude trabalhar e pessoas que eu pude encontrar, eu vejo a engenharia química petróleo bem avançada, digamos assim, com uma maturidade legal em transformação digital. Quando já pude conversar com um colega dos meus engenheiros civis, um pouco menos no dia a dia mesmo, assim, no dia a dia, lá dentro da obra, um pouco menos de tecnologia aplicada em relação, né, comparado com toda uma refinaria, uma planta petroquímica, né, então, esse nível de maturidade, assim, você vê como que você enxerga nesses setores que você pôde trabalhar e, assim, olhando para desafios também dessas áreas, você acha que são muito diferentes? Ah, com certeza, com certeza, Mariana. Como eu mencionei, eu passei ali por algumas empresas no início, né, trabalhando em uma fábrica de cimento, trabalhei, iniciei ali, minha carreira profissional pode ser numa fábrica de cimento, onde num regime ali bem comando e controle, acho que hoje ainda, e, de fato, são níveis de maturidade diferentes, pessoas, processos, estrutura, fabril, então, sim, respondendo, depois, você com a hora de energia, né, já atuando com negócios, e essa pluralidade, né, de pensamento, de nível de maturidade, isso é, vejo que é muito bom para a gente como profissional e engenheiro, né, a gente cresce muito, tem muita oportunidade de, também, de desenvolver projetos com esses gaps que a gente encontra na carreira e eu não vejo, vejo pelo lado bom da coisa, né, não só. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, tá? Mas, vamos lá, eu posso fazer uma outra de outra forma, mas como que você vê os desafios dentro da engenharia mecânica ligada à transformação digital? Quais desafios, concretamente? Principalmente, Mariana, o que eu vejo o maior desafio é fazer a gestão da mudança para que a transformação digital, ela ganha em corpo dentro de uma indústria. E, obviamente, falando aí de engenheiros mecânicos. E quando eu falo gestão da mudança, né, change management e mudar a cultura das empresas, o que eu estou querendo dizer é que, simplesmente, instalar um sensor, captar dados e gerar relatórios, insights e trabalhar com uma manutenção preditiva e proativa e saber exatamente como a máquina vai quebrar e se antecipar e tudo isso, talvez não seja a tarefa mais difícil. O mais difícil é mudar as pessoas porque a gente está falando de cada vez mais dentro das indústrias menos pessoas e mais equipamentos, mais robôs, mais tecnologia. Então, esse é o grande desafio, né, fazer com que não só o engenheiro, mas a indústria, ela entenda que realmente o mundo está passando, a indústria, todos os setores estão passando dessa realidade de transformação. Então, o desafio é pessoas, né, aí entra a questão cultural e gestão da mudança e, como eu falei, não é, é simplesmente colocar um sensor, não é, e captar um dado e fazer um relatório, isso não significa que é um, estar na indústria 4.0, é bem mais além disso. Com certeza, a gente vê isso em todas as engenharias, todas as áreas, né, que estão tentando aplicar e realmente passar por essa transformação digital dos seus setores respectivos, que a gente tem que alinhar três pilares, né, as pessoas, os processos e aí, então, a tecnologia. E com certeza o pulo do gato e o pilar mais importante que hoje está sendo deixado de lado são as pessoas. E hoje a gente tenta olhar mais para isso, onde eu estou trabalhando, por exemplo, que a gente tem um monte de tecnologia disponível, dinheiro para fazer projeto, e aí às vezes o projeto dá errado, aí não vai para frente, e aí gasta dinheiro, e o pessoal fica olhando assim, ainda mais, por que isso aconteceu? E muitas vezes a gente chega lá no final desse processo, que não deveria estar sendo às vezes tocado dessa forma, né, e se dá conta que nem tinha cliente, assim, não tinha uma pessoa que estava lá do outro lado pedindo esse produto, né, você acha, olhando, né, para essa, todo esse ecossistema, você acha que, por exemplo, numa empresa de energia que está fazendo um projeto olhando para a parte mecânica dos equipamentos, você acha que é um pouco deixado de lado esse tipo de projeto, ou desdenhado por não ser o core business da planta, ou não? Isso é só realmente uma suposição, né, você acha que fazer projetos ligados à engenharia mecânica em empresas que não vendem produtos mecânicos, né, é mais difícil, será? Ou não tem nada a ver? Poxa, eu não sei se eu consegui entender muito bem a tua pergunta. Seria desenvolver projetos de indústria 4.0 em uma empresa que não é necessariamente indústria, é isso? Não, por exemplo, uma empresa que não vende equipamentos mecânicos, uma empresa que não é o seu, não é o seu core business, né, que eu falo, não é o produto que ele vende, mas ele está dependendo de uma tecnologia de engenharia mecânica. Ele está usando bombas, compressores, ele está precisando, está usando os equipamentos. Quando essa empresa vai implementar projetos ligados à engenharia mecânica, você acha que para ela é mais difícil por não ser a expertise dela? A resposta é sim, mas como você mencionou, as tecnologias estão muito acessíveis, né? Então, essa linha aí entre estar ou não estar de um lado, eu acho que é uma linha muito curta, eu acho que é uma questão de adaptação, daí entra a questão da mudança da cultura que eu falei, e não vejo muitos problemas nesse sentido, tá? Então, obviamente com os desafios, mas vai lá, uma empresa de energia, tem um case de uma empresa de energia, fica aqui no interior de São Paulo, me fugiu o nome, mas eles estavam necessitando, eles têm usina, usina de cana-de-açúcar e tudo mais, estavam necessitando de um, de trabalhar com tecnologia, com ciência de dados, análise de dados, para prever as suas manutenções e, obviamente, reduzir o custo, tudo isso. Eles analisaram que internamente eles não tinham a capacidade de pessoas e profissionais para fazer com que não só implantar, mais uma vez, implantar sensores, isso não é desse 4.0, fazer a coleta de dados, fazer as entregas, alinhar isso com o cliente e toda a cadeia produtiva eles não tinham capacidade, então eles recorreram a uma startup, que daí a indústria 4.0 conversa muito com esse tema de startup, porque eles têm uma velocidade maior, são pessoas que já têm um mindset diferente e eles plugaram essa necessidade de trabalhar os dados para gerar valor para a cadeia produtiva e, obviamente, para o negócio e as coisas aconteceram. Ou seja, são várias possibilidades, não é só tecnologia, tem esse mundo dos negócios também que está caminhando muito forte nesse sentido. Com certeza, isso é muito interessante também, de estar nessa área, de poder entender um pouco mais esse ecossistema, ter contato com outras startups, empresas, a gente tem essa possibilidade muito grande. Eu queria passar para algumas perguntas do público agora. Tem uma pergunta da Bárbara, Laurindo, de Júlio de Fora, Minas Gerais. Quais dicas você pode deixar para os profissionais da área que ainda têm dificuldades de se adaptarem às tendências da transformação digital? Ótima pergunta, né? Pergunta do milhão, como se diz aí. Primeiramente, três pontos principais. Está sempre disponível e ter esse senso de urgência por aprendizado contínuo, né? Daí eu não estou falando de uma graduação, MBA, não somente isso, porque, de fato, as tecnologias, o mundo de dados, você que está aí ligado ao mundo de ciência de dados, praticamente todo dia tem uma nova ferramenta aí de banco de dados, de armazenamento de dados. é muito dinâmico o mundo da tecnologia. Se você tem conhecimento já na engenharia, na tua base principal, realmente tem que buscar se desenvolver e estar constantemente buscando e fazendo cursos e, o melhor, costumo dizer, desenvolver projetos práticos. Hoje, você presta um processo seletivo com a empresa, entrega o currículo, mas você tem que resolver um case prático, vai lá, de ciência de dados, de indústria 4.0, você vai receber um problemão lá da empresa e ele fala, resolve aí você, não só você, e você, mas três, quatro candidatos aí, já vai estar testando sua habilidade de trabalhar em equipe, comunicação, e o quanto que você sabe realmente na prática, né? resolver aquele problema, que seja um problema grande, mas que você resolve pelo menos uma coisa pontual, mas que você traga valor para a empresa, né? Então, e para complementar, estudar aí um pouco sobre metas e usagens de projetos. Então, para fechar, seriam esses três pontos aí, essas dicas que eu poderia deixar aí, para os profissionais de engenharia se adaptar a essas novas tendências aí, as tecnologias. Queria até fazer um comentário relacionado com o que o Kleber falou, pessoal, vocês viram que a gente está falando de transformação digital, de tecnologia, mas o Kleber falou muito e pontuou muito aspectos de competências socioemocionais, soft skills, às vezes, que a gente chama, de você poder aprender, estar aberto à mudança, metodologias ágeis estão muito ligadas a métodos de trabalho, como que você vai lidar com o projeto, com a sua equipe, entre si, né, então, é bem diferente de você falar, por exemplo, para um desenvolvedor web, olha, aprenda HTML, CSS, não, a gente está falando muito mais amplo, né, você aprender a lidar com tecnologia, não necessariamente aprender uma linguagem, mas aprender a lidar com tudo isso, então, acho que isso é muito legal e muito também complexo dessa área, né, dos profissionais, dos novos profissionais que estão entrando nessa área, às vezes, ficam um pouco perdidos achando que eles precisam aprender uma tecnologia, né, uma, ah, eu vou aprender só Python, né, eu não estou falando que tem, que aqui, ou que não tem, que só dando um exemplo, assim, ah, acho que eu vou aprender só sobre isso, né, então, na verdade, é uma coisa, é um panorama muito amplo, né, que às vezes chega um projeto na sua mesa lá, então, tem que analisar e ver qual será que é a tecnologia mais adequada, comparar, fazer um benchmark com outros projetos, né, então, acho que é muito legal o que você falou, realmente, dar esse panorama geral que a gente está vivendo hoje na área, né, que cada vez chega um projeto novo, ou uma startup que resolve de outra forma, então, acho que ter essa sacada e estar sempre aberto a aprender, a escutar outras pessoas, pontos de vista, é muito importante mesmo. Queria trazer uma última pergunta da Raquel Moraes de Santos Dumont, como um estudante de engenharia mecânica deve se preparar para encarar essas mudanças no mercado de trabalho? Acho que aqui a gente já falou, né, de algumas dicas, tudo mais, talvez olhando mais para alguém que está saindo da faculdade, que talvez nunca teve experiência de trabalho. uma pergunta legal, bem interessante. E difícil, né? Bem difícil. Tem algumas, alguns ensaios, algumas dicas aí para, sabe que o mercado não é tão fácil para quem está terminando a graduação, está buscando estágio, treininho, a gente está terminando a graduação mesmo sem ter conseguido um estágio de treininho, né? Mas a gente do ponto desse profissional, dessa pessoa, desse estudante de ir mais além, né? Como você falou, é só de skills para desenvolver um bom network, de buscar entender as demandas das empresas, né? Com esse network você identificar aquelas empresas que gostaria de trabalhar e já com esse certo conhecimento aí, digamos, de consciência de dados do C4.0, né? E mostrar para esse interessado, né? Os problemas da empresa que você tem a capacidade de resolver o problema dele. Acho que as empresas contratam pessoas para resolver problemas, né? Então, é bem isso, não esperar somente, eu fiz isso muito na minha carreira, chamei muita gente para conversar, para entender os problemas da empresa, né? Isso pode ser uma dica interessante essa, não ter receio, realmente meter a cara, né? No bom sentido, e chamar pessoas para conversar, qual que é o problema da tua empresa aqui? Você acha da gente trabalhar em indústria 4.0? Como? Cara, eu tenho uma, eu sei como te ajudar, então tem muita essa proatividade, daí, mais uma vez, eu estou falando de soft skills aqui, quase 100%, proatividade, correr atrás, etc. E daí, ter um conhecimento ali de 4, 5 anos de engenharia vai valer a pena, você vai colocar isso em prática, né? E daí, buscar também, né? Instituições que possibilitem você ter esse ensino, né? Barra, prática, e você comece a colocar isso, né? Em evidência na sua carreira profissional. Então, é bem isso, não tem uma bala de prata, pode dizer assim, mas, é fazer acontecer, a gente vive muito no mundo heads-on, você tem que realmente fazer as coisas acontecerem. Super dicas, adorei, também acho, concordo muito que a gente vive num, né? Esse momento agora, tem que pôr a mão na massa, tem que testar, tem que fazer projeto, realmente, e fundo, né? Dar esse primeiro passo, mesmo que você ainda não é, não se sente tão à vontade, aprender, fazendo, então, achei muito legal as suas dicas, e realmente, quem tá saindo da faculdade, pessoal, todo mundo tá na mesma, né? Não tem ninguém que tem muito mais experiência que você saindo da faculdade, né? Então, fique calmo, sem medo, que vai dar certo, e vocês vão ter essa primeira oportunidade pra conseguir ganhar experiência. Queria deixar um último momento aqui, deixar um tempinho pra você se despedir, já queria te agradecer a sua presença, e se você puder também deixar o seu LinkedIn pro pessoal se conectar com você, vai ser um prazer, eu também vou lá me conectar com você. Legal. Mais uma vez, muito obrigada, e espero que a gente se cruze aí de novo nesse mundo de transformação digital. Legal, Mariana, mais uma vez, obrigado pelo convite, pra mim é sempre, é sempre gratificante falar sobre esse tema de indústria 4.0, transformação digital, ligado à indústria, engenharia, que é a minha base, a minha base principal ali, hoje estudando uma série de coisas, metodizagem, projetos, e é isso, dizer pros futuros engenheiros aí, ou quem já formou e tá buscando ali, que busca esse conhecimento mais aplicado, né, tem diversas instituições de ensino aí, que traz todo esse conhecimento, né, de 2.0, 6.0, 6.0 de dados, ter essas educações também de 6.0 também ajuda bastante, né, se desenvolver um projeto ali na prática e você linkar isso com os métodos de projetos, enfim, estão tudo conectados, tem uma sincronia muito legal nisso tudo, deixei aqui meu LinkedIn pra gente se conectar e é isso, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, coloco a exposição futuramente de a gente conversar aí sobre esse tema que eu amo. Com certeza, obrigada, Cleber, e também, né, ter contato com profissionais da área, acho que quem tá assistindo a gente aqui já tá dando um passo muito legal, que é aprender um pouco mais, escutar o que outros profissionais têm a dizer, a contar sobre suas experiências, né, a gente aprende muito com erros e acertos dos outros por meio de exemplos, então, vocês estão no caminho certo, a gente deixa aqui nossas portas abertas pra conversar com vocês, se alguém tiver alguma dúvida pontual, e mais uma vez, muito obrigada, Cleber, obrigada, pessoal, e até o próximo papo aqui. Tchau, tchau, gente.